é isso aí olá todos mais uma vez sejam bem-vindos ao nosso canal e vamos falar um pouquinho hoje de distribuição de água no mundo né da água no mundo é a água ela não se distribui de maneira homogênea ela não é igual em todos os países e quando a gente fala de água também a gente precisa ressaltar algumas coisas como ela não é igual certo a água disponível no planeta ela não está disponível da mesma maneira todo mundo sabe que a maior parte da água do mundo é salgada né está em mares e oceanos e essa água ela não não está disponível para consumo humano e também para a maior parte das atividades que os seres humanos realizam aí claro com exceção da pesca né de outras atividades que você é necessita da água do mar mas para a agricultura para o consumo para a indústria você não vai usar a água do mar é aqui nesse nesse infográfico a gente tem é em regiões com com diferentes com diferentes níveis de acesso à água ok aqui em vermelho é representado um pouco por escassez física e essa cor aqui feia pra caramba que eu não sei se isso é marrom se isso é cor de burro como quando foge me ajuda aí beleza eu não sei que cor que é essa escassez econômica aqui em azul representado né é pouco no escassez e em branco alguns territórios não avaliado bom então aí vendo aonde que estão a maior parte onde que está a maior parte da água como ela está a maior parte da água está em mares e oceanos ou seja água salgada água de difícil acesso né pra você ter essa água ser consumida ela precisaria passar aí para um processo de desalinização e é um processo bastante caro não é um processo barato outra parte também está em geleiras e montanhas 2,15 né que mais mares e oceanos 97,2 em geleiras em segundo lugar 2,15 em geleiras e oceanos ou seja geleiras e montanhas mano pensa bem geleira vai se concentrar aqui nos polos beleza nessas regiões aqui ó a segunda maior concentração está em geleiras e polos beleza água doce água ali em que se ela passar do estado sólido para o estado líquido legal uma água boa para o consumo mas não mora quase ninguém nessas regiões porque as condições são tão extremas que dificultam a vida humana ok ok 0,1 0 desculpa 0,31 por cento está nos chamados aquifero né ou lençóis freáticos ou seja água no subsolo boa parte da água que a gente consome aqui no brasil é é dessas regiões dessas regiões não é desse tipo são são águas de aquifero lençóis freáticos que você precisa perfurar o solo para poder ter acesso a ela os lagos se tem lago né e você tem uma região ali do subsolo certo então aquilo que sobra no subsolo digamos assim aquilo que a flora acaba virando um lago ou um rio então 0,01 em lagos beleza o brasil não se caracteriza por ter grandes lagos né é diferente de outros países do mundo né como os estados unidos por exemplo que possuem lagos gigantescos ou aqui é na própria cordilheira dos andes que tem uma lagoa gigantesca né um lago melhor dizendo um lago gigantesco que é o lago titicaca 0,001 por cento está na atmosfera certo ou seja o ar que nos circunda também possui água e 0,001 está em rios é chamando atenção aqui que águas engenheiras água é com baixa concentração de sal né chamada água doce no subsolo pode ter água salobra né pode ser também água doce ou até mesmo água salgada dependendo do do lençol freático em lagos também a gente pode encontrar depender muito de cada lago vai depender da característica e os rios água doce atmosfera água doce também beleza outra questão importante também não basta ser água para ela ser consumida né para o consumo humano por exemplo ela precisa ser potável para irrigação ela não precisa ser necessariamente potável mas não pode ter certas concentrações de substâncias com uma alta salinidade por exemplo aí a gente vê né como a distribuição de água no mundo não não é igual dependendo do país é do mundo então existe uma grande dificuldade de acesso boa existem muitas regiões no mundo em que não existe água encanada é principalmente áfrica regiões da ásia também inclusive aqui na américa na américa do sul américa central até mesmo no caribe isso acontece em muitos lugares do mundo apesar provavelmente você tem acesso à água não sei né mas se você tem acesso à internet não sei de onde você está vendo esse vídeo mas se você estiver vendo a sua casa provavelmente você tem acesso à água encanada é milhões de pessoas não tem acesso talvez bilhões de pessoas não tem acesso a água encanada então você vai ter que recorrer aí a outros meios muito mais trabalhosos muito mais difíceis para poder ter acesso aí a água ok países que estão em guerra né que vivem conflito como aqui nesse caso né a palestina tem um acesso muito dificultado por conta da infraestrutura por conta da infraestrutura que já é precário ou além de precária pode ser destruído então né tem tem tudo tem tudo isso também a áfrica que já sabidamente né é histórico isso o acesso lá é muito difícil apesar que na própria áfrica há várias regiões com abundância mas isso não é por igual a água não se distribui homogeneamente inclusive no brasil acontece da mesma maneira né apesar do brasil se aí chamar a atenção por possuir grandes reservas de água não necessariamente quer dizer que essa água seja homogênea beleza outra coisa também a quantidade de água também está relacionada ao tamanho da população se tem uma quantidade de água grande mas essa população é maior ainda então talvez tenha menos água do que uma determinada população precisa aí né só mostrando bom aqui a gente tem uma relação aí por bilhão por trilhão ok e a gente vê aqui como que a água utilizada principalmente em três grupos um para irrigação ou seja se eu estou dizendo a irrigação é para o que então a agricultura para a indústria beleza para uso doméstico ou seja para as pessoas realizarem as suas atividades em casa né beber água ir ao banheiro escovar o dente lavar a casa lavar a louça enfim né esse é o uso doméstico vamos notar aqui que se você tem um pequeno uso em escala industrial ok como aqui na áfrica maior parte é para irrigação outra parte é para uso doméstico e você só tem 7,3 olha essa relação aqui ó é muito baixa né 7,3 para 127 só indicativo de que a áfrica é um país pouco industrializado vamos aqui para a europa aqui tem uma irrigação de 141 certo em trilhões de metros cúbicos e 250 para uso da indústria ou seja isso é um indicativo que a indústria usa muita água porque tem muita indústria tem muitas fábricas existe uma grande produção de uma de produtos manufaturados isso significa um país altamente industrializado se a gente vê aqui para a américa do sul a gente vê né que a maior parte das nossas atividades se concentram na agricultura a gente tem aqui uma certa industrialização mas é comparada aí com a europa e américa do norte né são os países são as regiões mais industrializadas do mundo a gente a gente tá bem atrás né ó só você você vê aqui entrar em relação a américa do norte da américa central deveria ter só a américa do norte aqui para não contaminar mas enfim comparando aqui com a europa né a gente usa 24 enquanto a europa usa 240 olha a diferença industrial aqui né e para irrigação a gente usa 67 é a gente a gente é um indicativo que também o agronegócio por lá é mais forte certo mundialmente significa que 2 milhões 2 milhões 2 milhões não 2 2 mil trilhões de metros cúbicos de água é usado para irrigação enquanto 684 trilhões de trilhões de metros cúbicos para a indústria e 256 trilhões de metros cúbicos para uso doméstico é venda aqui por esse esse gráfico aqui bem bem legal porque aqui é por porcentagem ok então aqui a gente tem um parâmetro aqui ó onde a gente usa nossa água a maior parte da água que nós utilizamos vai para a agricultura melhor água pecuária né 23 por cento para indústria e só 8,6 por cento para o uso doméstico ou seja aquela água que a gente tem mais contato quando eu digo aquela água que tem mais contato é aquela água que você usa para aquela água da descarga aquela água que usada para lavar a louça é para beber enfim certo essa mesma parte a maior parte usado enfim para produzir para a produção agropecuária no brasil né segue aí essa tendência mundial é bem parecido no brasil 70 por cento da água é utilizada na agricultura 22 por cento é utilizada na indústria e 8 por cento é de novo aí falando para o uso doméstico é algum tempo atrás é pouquíssimo tempo a gente tem a polêmica e da serra da cantareira e que faltaria água volume morto tudo isso aí acabou entrando no vocabulário de muitas pessoas entrou na preocupação de muitas pessoas só de uma coisa isso vai acontecer de novo não é não é não é se vai acontecer mas quando vai acontecer o crescimento populacional né não dá para você parar isso você não pode pode simplesmente falar assim olha parem de migrar ou parem de fazer filhos parem de crescer porque isso não vai acontecer é pelo contrário a gente tem uma tendência de crescimento populacional a gente também tem uma a gente tem uma tendência de desmatamento e desmatamento né das áreas verdes então essa é outra tendência inclusive de mananciais que é onde a água digamos assim ela é produzida ok então isso daí vai acontecer quando tiver uma seca aí um pouquinho mais acentuada isso vai acontecer de novo esse fenômeno da serra da cantareira e isso daqui a um tempo isso só vai se intensificar isso é um fato ok isso não é um fato mas isso é muito provável o fato foi que houve é esse incidente aí com a serra da cantareira em são paulo passou toda a perra e todo mundo viu o que estava acontecendo é em são paulo ok chamando atenção muitas muitas campanhas foram feitas falando do uso doméstico ou seja tome banho mais curtos é escove o dente com a tonelada fechada o que é extremamente válido que a gente tem que fazer uma questão de conscientização de cidadania mas que pouco se falou é uma demais se gasta água que é na agricultura será que nós falamos aí do desperdício dessa água na agricultura será que a gente falou desse assunto posso enganado mas eu tô muito me lembrado não me lembro ok dessa discussão ter passado por aí e a mesma coisa na indústria né a gente tem a indústria utilizando praticamente três vezes o que as pessoas as suas casas usam né em que a cidade as pessoas nas cidades acabam usando ok então é importante sim a redução pelo uso doméstico mas também é importante aqui ó esse aqui é que é o verdadeiro gargalo em segundo lugar tem uma indústria primeira agricultura segundo a a indústria então aí são questões para a gente refletir são questões aqui podem cair no enem por questão da atualidade então analisar esses fatos é muito importante e outra coisa que não sou eu que digo mas essa seca essa questão da cantareira né que que veio o nosso vocabulário volume morto que muita gente não sabia o que que era e acabou acabou entrando no jargão aí nas conversas de bares nas conversas nas mesas então isso vai entrar de novo isso vai acontecer e não só no cantareira viu isso vai ser se tornará mais comum do que a gente imagina é bom só para finalizar aí água no Brasil ela é utilizada para produção agrícola óbvio né precisamos comer e alimentamos o gado né com a agricultura também a pecuária é a água serve para abastecimento público né para produção de hidroelétricidade ou as hidrelétricas na recriação seja na praia rios ou lagos e aqui em conjunto né turismo na prática de pesca é culturas relacionado aí a água todo tipo de piscicultura relacionado à água desde piscicultura carcinicultura é piscicultura produção de peixe e carcinicultura produção de camarões enfim né transporte navegação no brasil é muito pequeno ainda isso aqui né na mineração uma atividade que polui para caramba para caramba mesmo a gente tem aqui o o maior acidente o maior acidente ecológico do brasil maior tragédia ecológica do brasil relacionada a essa ação aqui que é a a a vale da rio do vale do rio doce né com o acidente lá de mariana e também para os estéticos de recriação paisagem né então claro em menor volume na construção aí de espelhos espelhos da água né como por exemplo espelho da água de brasília como o rio para lá que é um lago artificial que não tem só fundo estético mas também ali de manter a umidade né enfim né são esses alguns usos da água essas aí foram algumas questões para refletir alguns dados para analisar e qualquer dúvida aí que você possa no canal beleza eu tento responder o mais rápido possível qualquer não sei de onde você está vendo esse vídeo se você está vendo ou pelo youtube ou no nosso sites lá o aula sem o planeta biologia não sei por onde você está vendo isso mas qualquer forma qualquer dúvida possa nos comentários que tem uma galera aí que responde bem rápido beleza é outra coisa também dá um joinha aí então curtir aí senta esse dedo aí no curtir não se inscreva e compartilha nossos vídeos não certo trabalho pra gente continuar postando cada vez mais vídeo e mano é isso aí valeu espero que tenham gostado e até a próxima e até a próxima